Eu quis saber da minha estrela De magia, onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Luliguligulite, oh 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 Salameiro e doer, oh 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 Sorvete e colorê Sonho encantado, outro pra você Luligulite, oh 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 Salameiro e doer, oh 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 Sorvete e colorê Sonho encantado, outro pra você A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Luliguligulite, oh 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 Salameiro e doer, oh 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 Sorvete e colorê Sonho encantado, outro pra você Luligulite e doer, oh 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 Salameiro e doer, oh 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 Sorvete e colorê Sonho encantado, outro pra você Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Falta madrinha Falta madrinha, vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Luliguligulite, oh 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 Salameiro e doer, oh 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 Sorvete e colorê Sonho encantado, outro pra você Luligulite e doer, oh 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 Salameiro e doer, oh 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 Sorvete e colorê Sonho encantado, outro pra você Luligulite e doer, oh 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 Luligulite e doer, oh 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 Salameiro e doer, oh 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 Sorvete e colorê Sonho encantado, outro pra você Luligulite e doer, oh 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 Onde a fantasia vai entrar na dança 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 vai entrar na dança O sonho é contar um monte pra você